Acai, mãe 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 um eu 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 e eu 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 Aqui há dois outros lugares. E os lugares são construídos. E um lugar muito bonito. Isso é um lugar de 600-600 anos. O lugar é que você conhece. o 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